Bem-vinda, bem-vindo ao Comunidade do Conhecimento, que entra no ar a partir deste momento pela rádio e TV Universitária Cisumar. Para sintonizar a nossa rádio, anote aí, RUC-FM 100.1 e a TV Unicisumar 28.1, canal aberto e 21 na net. Lembrando que este programa tem o intuito de levar até você informação, conhecimento, entretenimento, atualidades e importantes dicas de saúde. A odontologia está abrindo horizontes há algum tempo. Estética, harmonização orofacial, multidisciplinaridade, reabilitação. Palavras agora frequentemente e que estão também associadas à odontologia atual, que traz uma série de caminhos na busca de equilíbrio estético e, claro, satisfação. Essa satisfação harmônica está cada dia mais presente. Mas será que vem ocorrendo de forma segura e trazendo mesmo muito benefício para a população? Minha convidada de hoje é a doutora Fabrícia Vassalo, odontologista especialista em gerenciamento do envelhecimento e estética facial. Convidada já anunciada, me resta agora fazer dos minutos seguintes os melhores que podemos viver juntos e, claro, aproveitar. O Comunidade do Conhecimento está começando e ele volta já. O Comunidade do Conhecimento está começando e ele volta já. Doutora, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. É um prazer recebê-la. E eu já vou fazer uma perguntinha básica, tá? Quando que houve a percepção em que a odontologia poderia cuidar e prevenir muito mais que um sorriso saudável e bonito? Vou voltar um pouquinho lá atrás, então, né? Quando nós iniciamos a odontologia, que nós fazíamos vários procedimentos estéticos a nível dentário, como restaurações muito escuras, que era conhecido mais como amálgama e foi trocado pelas restaurações estéticas. Nós fazíamos o clareamento, né? Para uma maior estética, para deixar mais claro os dentes. Então, foi se vendo com a evolução da odontologia a necessidade dessa estética mais avançada, porque muitos problemas a gente não conseguia corrigir somente fazendo orofacial, que seriam os dentes, né? Ou alguma cirurgia. Então, houve essa evolução, a ciência, os estudos científicos, né? Com muitos produtos novos e tecnologias. E onde houve esse avanço, que nós pudemos conciliar a harmonização facial também com a estética dentária. E a estética, onde começou realmente essa parte, né? Que é muito conhecida hoje em dia, a parte da estética, que é tão falada e usada atualmente. Nós iniciamos com a toxina butolínica, né? Que nós, no início, conseguíamos fazer só a nível mesmo de funcionalidade, né? Estético funcional. Nós usávamos para o sorriso gengival, quando a pessoa tinha aquele sorriso que aparecia muito a gengiva. Então, aplicava esse butox, né? Aplica esse butox nas narinas, nas laterais, para baixar o sorriso. Numa setter, para a enxaqueca crônica. E foi vendo a evolução, foi trazendo novos produtos e especialistas, né? Para essa área, onde a gente está nessa gama de produtos e de técnicas maravilhosas que nós estamos realizando hoje, até cirúrgicas. E a gente está falando realmente ali do gerenciamento do envelhecimento, certo? Sim. E como começou esse gerenciamento? Eu realmente nunca tinha ouvido falar, mas é algo que eu sei que está sendo muito discutido, conversado. Esse gerenciamento, como que funciona? E como iniciou, realmente? O gerenciamento do envelhecimento, é importante a gente falar que ele se baseia muito pela naturalidade e pela prevenção, né? Então, desde que eu comecei lá em 2016, 17, que foram meus primeiros cursos nessa área, eu sempre fui focada muito na questão da naturalidade dos procedimentos, né? E o que eu gosto de fazer em mim, eu também gosto de passar para os meus pacientes. E tudo que aparecia de novo, novas técnicas, eu sempre realizava em mim para ver se realmente isso tinha resultado. Na clínica, eu faço gerenciamento do envelhecimento, geralmente em mulheres 40 mais, 50 mais, que são mulheres que já têm uma queda da face, uma pitose, um envelhecimento ósseo, já têm rugas aparentes, né? Então, nós temos várias tecnologias e vários produtos, principalmente os injetáveis, que nós podemos conciliar, que vai fazer um banco de colágeno, que nós vamos conseguir gerenciar esse envelhecimento de uma forma natural e gradual, né? E eu acho que nós temos só a ganhar com isso, porque você consegue fazer a prevenção desde uma menina de 16 anos acompanhada dos pais, até uma senhorinha lá de 70 anos, que nunca foi ao consultório, que nunca fez nenhum tipo de procedimento e trazer essa autoestima, trazer essa naturalidade, de forma que ela realmente consiga resgatar, né? A felicidade e essa autoestima que todo mundo quer, todo mundo quer ficar bonito, né? Sim, como não! E, na verdade, uma idade ideal para ter esse início desse gerenciamento, qual idade ideal seria? Eu digo que a gente não tem muita idade ideal quando os pacientes me perguntam sobre. Eu acho que vai muito da queixa, né? De cada paciente, porque eu tenho meninas que eu atendo no consultório, a partir de 16 anos, que a mãe trouxe para mim com problemas, às vezes, de pele, acne, cicatrizes de acne, ou mesmo problemas, a cirurgia chamada bixectomia, né? Que as pessoas, às vezes, desejam fazer para ter um emagrecimento facial. E mesmo porque também a bixectomia, ela também é funcional. Existe o que a gente chama de mordiscamento interno da bochecha e, às vezes, pode dilacerar esse tecido e formar uma ferida, um pouco, às vezes, uma lesão mais grave. Então, a gente sempre habitua no consultório a colocar a parte funcional também com a parte estética. Então, eu acho que o rejuvenescimento, ele vem, a prevenção, ele vem a partir aí de 16, 18, 20 anos. Mesmo porque nós começamos a perder o colágeno a partir de 25 anos. A gente vai perdendo esse colágeno 1% a partir dos 25. E é importante que você faça esse banco de colágeno com procedimentos minimamente invasivos, que proporcionam a naturalidade, né? E que você possa aí gerenciar o seu envelhecimento ao longo da vida de uma forma bem natural. E quais seriam esses principais procedimentos aí para nós fazermos esse banco de colágeno? Então, eu uso muito no meu consultório os bioestimuladores de colágeno, né? Que eu acho que ele tem, assim, um grande benefício, né? Na questão da estruturação da face. Porque quando você envelhece, o que acontece? A face literalmente derrete, né? As pacientes chegam no consultório e falam Doutora, dormir bonita, amanheci feia, né? Isso acontece geralmente após a menopausa. Então, realmente, é uma queda. Porque você perde até 30% do colágeno nessa fase. Então, as mulheres, principalmente as mulheres, realmente reclamam muito sobre isso. Então, os bioestimuladores, aliado com as tecnologias como o Ultraformer, que eu tenho no consultório, é uma ótima opção para que você realmente consiga um estímulo de colágeno, consiga o seu banco de colágeno e essa reestruturação da face. É claro que a gente tem, assim, entre outros materiais, vai depender muito de cada caso, né? Tem que personalizar bastante cada tratamento. Esses bioestimuladores de colágeno, idade ali 25+, também pode ser considerado? Ou tem uma idade, como a senhora mesmo falou ali, de 40+, é o ideal? Ou pode usar qualquer idade? Não, eu acho que a partir dos 25 seria o ideal, né? Eles dizem que a cada década é importante você ter um bioestimulador de colágeno na face. Então, a partir dos 25, como já existe uma queda do colágeno, você pode já fazer a sua manutenção, né, de bioestimuladores. Faça um por ano, um a cada dois anos, né? Já vá iniciando, né, essa trajetória do gerenciamento que é muito importante. E aonde que é aplicado esse bioestimulador de colágeno? Na face mesmo. Na face mesmo, em algum lugar estratégico, específico? Sim, muito importante dizer isso. Porque geralmente o bioestimulador, alguns fazem muito na parte central da face, né? E isso causa, às vezes, um aumento de volume, né? E as mulheres não querem, elas querem ser mais magrinhas, mais fininhas, ter os contornos mais harmônicos, né? Então, é importante que a gente faça em locais estratégicos, que realmente são locais de sustentação do rosto. Que geralmente dá nessa porção, né, assim, ó, lateral da face pra fazer esse lift facial que todos nós queremos, né? Muito bom saber de tudo isso. É, é importante. E agora a gente estava falando também de Botox. O Botox, ele é ideal apenas ali pra expressões de, né? A gente fala das ruguinhas já estabelecidas ali. Sim, já dinâmicas e estáticas, né? Que a gente ouve falar muito sobre. Isso, isso que a gente ama. E aí você também comentou da mordida, que também pode ser usado na parte da mordida, que enreje muito os dentes. Isso. E no sorriso gengival. Sim. Esses são os pontos ideais que podem ser usados no caso Botox. Sim. A toxina botolínica, ele tem uma particularidade muito importante que às vezes muitos profissionais não fazem, mas assim, eu tenho os meus alunos que eu sempre indico e explico, né, nos cursos que eu faço. Que quando você quer gerenciar o envelhecimento e fazer um tratamento realmente de rejuvenescimento lift facial, é importante você fazer o Botox chamado de nefertite. E muitas pessoas, né, às vezes não sabem, pacientes mesmo, que é o Botox feito na parte inferior, né? Que esse músculo platisma, ele é um músculo depressor, é um músculo que joga tudo pra baixo. Então por isso que a gente vai ficando com o Budog, com a boquinha triste, né? E as mulheres, particularmente, envelhecem muito nessa região inferior, né? E é uma localização muito difícil de você tratar. Eu, particularmente, acho que é a região mais difícil de rejuvenescimento. Então é importante que você faça o Botox no platisma, né, naquelas rugas plastimais que você tem e também ao longo da mandíbula, porque você vai relaxar esses músculos, então automaticamente esses músculos já vão fazer um levante da face, você já vai rejuvenescer nessa área. E depois você vem com outros protocolos. Aí você pode fazer a nível de rugas estáticas, né, que são a testa, os pés de galinha, o meio da testa, né, e você vai ampliando o seu âmbito de tratamento. Mas é importante dizer, gente, que não é o Botox que vai tirar as rugas, tá? Existem outros tratamentos muito mais eficazes que vão bioestimular o colágeno das regiões aonde você já tem os vincos das rugas. Ai, ótimo! Já quero saber quais seriam esses. Seria mesmo o bioestimulador de colágeno ou existe outro? Existem outros tratamentos que a gente chama de skin boosters, né, que são exatamente ácidos e alurônicos menos reticulados que vão fazer essa hidratação profunda e vão bioestimular as células do colágeno. Então vai realmente melhorar muito essa região onde nós temos rugas. Pezinhos de galinha, testa, aquela ruguinha do bravo, né? Mas elas são aplicadas da mesma maneira que o Botox ou não? Ela estimula mais ou coloca uma, vamos falar sério, né, uma agulhinha mais profunda ou é como o Botox mesmo, aqueles pontinhos mais específicos? O importante é dizer que tudo que vai fazer efeito, né, pra rejuvenescimento e estimular colágeno é injetável, tá, gente? Temos que usar a agulhinha, a temida agulhinha, né? Mas não tem problema porque é anestesiado, então o Nimear de dor é muito pouquinho, tá? Todas as pacientes fazem e retornam pra fazer. Então existem, pra cada caso, existem, assim, uma particularidade de tratamento. Os fios de PDO eu uso muito porque eu acho que ele tem um custo-benefício longo. Você vai ter o benefício do fio ali até dois anos, ele vai estimular o colágeno, né? É claro, precisa fazer o Botox? Precisa, você pode fazer o Botox ali uma vez ao ano, caso você queira de dois, uma vez a cada dois anos. Mas não como estava acontecendo, tem gente que quer fazer de três em três meses, quatro em quatro meses. E nós temos um probleminha chamado vacina, né? Efeito vacina. Então, às vezes acaba não pegando mais tanto o Botox, né? Por isso que a gente tem que aliar outras técnicas, né? De bioestimulação eficaz e duradoura nesse paciente pra que realmente a gente tenha um bom resultado. Então as minhas pacientes que chegam já no consultório, sabem do meu gerenciamento do envelhecimento, às vezes nem fazem Botox, fazem uma vez por ano, né? Ah, doutora, eu quero colocar fios, eu quero fazer uma tecnologia, eu quero fazer um bioestímulo de colágeno, né? Porque é importante você passar pra essas pacientes a possibilidade desse gerenciamento todos os anos, mas de forma gradual, pra que você tenha uma naturalidade sempre, né? Muito bom. A gente vai ter que dar uma paradinha rápida, mas eu quero voltar nesse assunto que eu amei. Tô amando, na verdade. Que bom, feliz. Eu tô aqui anotando tudo que eu preciso fazer com a doutora. E nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com Comunidade do Conhecimento. Como nossa convidada, temos a doutora Fabrizia Vassalo, que é odontologista e especialista em gerenciamento do envelhecimento e estética facial. Doutora, como nós já estávamos conversando ali, né? Sobre algumas técnicas e tratamentos para ser feito na face, a gente estava falando do Botox. Algo que eu tenho um pouco de dúvida na parte ali que a senhora tinha comentado, Botox Nefertiti. Sim. Essa técnica deve ser feita uma vez por ano, duas vezes por ano. Quando que pode ser reaplicado? Essa técnica, o ideal é fazê-la uma vez ao ano ou no máximo a cada seis meses. Porque o Botox tem um tempo ali de eficácia e de ação. E é importante que o profissional respeite esse tempo, né? Justamente para não acontecer esse efeito vacina. Então, eu pratico no consultório uma vez ao ano ou no máximo duas vezes ao ano. E é importante dizer, se você fez Botox no pescoço, já faça na face. Tem pacientes que falam assim, ai doutora, vim hoje e fiz no pescoço. Daqui a dois meses quer fazer no rosto. Eu não posso, tá? O Botox, ele tem esse efeito prolongado. Então, eu tenho que fazer ele realmente em toda a face e no pescoço ao mesmo tempo. Para não dar nenhum tipo de problema para o rosto ficar diferente ali também do pescoço, né? É, e porque também tem o efeito vacina. Então, a gente não pode fazer aplicação após 30 dias, né? Da primeira aplicação. Tem que respeitar essa dose aí mínima de 15 dias e prazo, né? Como nós estamos falando ali de quando deve ser feito, quantas vezes no ano, o fio de PDO, ele deve ser feito uma vez ao ano também, a cada dois anos. Como que funciona o fio de PDO? O fio de PDO é um tratamento que eu gosto bastante. Eu faço muito no meu consultório porque eu sempre alio alguns injetáveis juntamente com ele, né? Um deles é o PRF, que é um tratamento de sangue que a gente também faz, que é o plasma sanguíneo, que a gente consegue injetar justamente no tamborzinho. E quando você põe o fio, eu consigo injetar esse líquido, né? Que é o plasma sanguíneo, pra otimizar ainda mais esse boom de colágeno que todo mundo quer. O fio, você pode colocar ele a cada três meses, quatro meses, ele não tem problema. O fio liso, né? Que eu estou falando. Existem dois tipos, né? Dois tipos, que é o de tração, que é aquele que vai fazer aquele lift facial, quando o paciente chega e fala, doutora, eu quero ficar assim. Então, a gente pode lançar a mão também, né, dessa técnica, que é o fio de tração. E os fios de PDO liso, eu posso colocar em todos os lugares da face, pescoço, papada, olheira, naquela ruguinha do bravo, né, quando você faz aquela expressão, fica aquele vinco, nos pezinhos de galinha, na testa, porque ele vai bioestimular sempre o seu colágeno. Então, tem pacientes no consultório que fazem duas vezes por ano, três vezes por ano, porque já conhece o benefício, né? E não tem contraindicação e nem é feito vacina como a toxina botulínica. Esse não, esse não tem. Esse ele vai cada vez mais estimulando o seu colágeno. E claro, quanto mais produtos que você coloca, produtos que não volumizem, né, que vão bioestimular colágeno, ele vai ser sempre benéfico. Tem também alguns outros procedimentos, né, que a gente tinha conversado, como o Lavien, que fala? Lavien. 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 E o Harmony. Isso. Eles são também pra estimular colágeno? É, o Lavien, ele tem uma particularidade importante, que ele vai fazer mais o tratamento a nível de pele, né? Porque muitas pessoas querem rejuvenescer, fazer butox, muito butox, e esquecem de tratar a pele. Então, chega com a pele muito craquelada, desidratada, cheia de manchinhas. E, assim, eu gosto muito de tratar a pele. Eu acho que vale muito mais você ter uma pele bonita, com umas ruguinhas, do que a pele muito esticadinha, né, e cheia de manchinhas, espinhas. Eu acho que, né, aquela pele bem cuidada, você olha e fala, nossa, como ela trata bem a pele, como ela cuida bem da pele. Então, o Lavien, ele é uma tecnologia muito aliada pra isso. Ele vai ajudar nos poros abertos, pra você que tem cicatriz de acne, pra quem tem cicatriz mesmo, né, de algum corte que você fez na infância, pra poros abertos. Então, ele é muito eficaz nesse quesito aí, que ele ajuda bastante. E o Harmony? O Harmony, eu gosto muito da luz pulsada, né? A luz pulsada, ela existe há muitos tempos atrás, mas ela é muito benéfica. Você pode usar a luz pulsada como um anti-age, até mensal ou bimestral. Porque em peles mais velhas, mais maduras, ela vai ajudar muito no estímulo de colágeno, no estímulo de elastina, vai dar viço, vai dar brilho, vai clarear a sua pele. Ajuda muito nas manchas também. Sabe aquelas manchas das mãozinhas, das... Por conta do sol. Do sol, né, da idade. Gente, eu tenho antes e depois no consultório maravilhosos. Assim, é muito, muito benéfico pra manchas, né? E tem um resultado muito positivo. E é bom que são vários tratamentos que podem ali ser associados pra um melhor ali resultado, né? Sim, é. O que me encantou, né, na harmonização desde que eu comecei foi justamente isso. As possibilidades que eu tive, né, de trabalhar com várias tecnologias, com vários procedimentos injetáveis. Lembrando sempre que de uma forma muito natural, que é importante ressaltar isso, né? Então, a gente tem muitos resultados, assim, positivos no consultório. As pacientes ficam muito contentes, né? E elas voltam, elas indicam, né, as outras mulheres, as amigas, e a gente fica muito feliz. E é bem isso, você tá falando da naturalidade. Porque, vamos ser bem sinceros, hoje em dia, o pessoal tá perdendo um pouquinho a mão, né? Sim, infelizmente a gente tem visto muito isso, né? Inclusive, tem até uma palavrinha que eles falam muito, que é desarmonização, né? Desarmonia. Então, por que que acontece isso? Porque os pacientes hoje chegam no consultório e, às vezes, querem ser muito imediatistas, querem o resultado da noite pro dia, né? Então, eu procuro explicar sempre isso pros meus pacientes. A gente precisa de um tempo, né? Aí, o bioestimulador, ele demora 60 dias pra começar a fazer o efeito, pra você ver o efeito dele. Então, o que que acontece? Muitos profissionais começam a injetar muito preenchimento de ácido hialurônico, muitas seringas, né? Então, se você usar muitas seringas pra tentar sustentar essa face, você vai causar uma inflamação naquele paciente, né? Então, vai haver um inchaço, vai haver um edema e a face realmente fica um pouquinho arredondada, né? Então, fica mais ou menos todo mundo muito parecido, né? Com uma boca muito grande, com um malar muito grande, uma mandíbula muito grande, um queixo muito projetado. Então, um dos diferenciais, quando eu abordo o meu paciente dentro do consultório, é isso. É realmente saber as queixas que ele tem, é entender, né? Nessa consulta de uma hora, uma hora e meia que eu faço, quais são os problemas reais, né? Que trouxe ele ali e procurar fazer o melhor diagnóstico e passar o melhor tratamento pra ele, mesmo e fazer ele entender que ele tem que gerenciar pra vida toda. E chega também no seu consultório, doutora, pessoas que realmente fizeram essa desarmonização e que querem que você, querendo ou não, dê uma ajeitada ali. Eu sei que nos preenchedores existem a possibilidade de fazer a reversão desse preenchimento e você começar realmente ali do zero esse novo tratamento. Existe bastante queixa de pessoas que vão no seu consultório justamente com essa questão? Sim, eu já tive alguns pacientes que vieram até o consultório, que fizeram alguns procedimentos, né? Em outros profissionais, não gostaram do resultado e eu tive que realmente retirar, né? Esse produto, né? Felizmente a gente pode retirar o ácido hialurônico, né? Uma enzima que a gente usa que é a hialuronidase e é um produto totalmente reversível, né? Graças a Deus, não uso o PMMA, eu não uso nas minhas consultas, eu não tenho nem esse produto no consultório porque ele não é um produto que você consegue depois tirar, né? Só cirurgicamente. E ele é indicado hoje em dia? O PMMA? Muitos profissionais fazem, tanto face quanto corpo. Mas eu, doutora Fabrisa, tive como eleição não realizar esse procedimento no consultório porque em clínica, né? E aqui na Unicesumar também, a gente já tem tido pacientes que fizeram esse procedimento em outros locais e ele pode não causar uma inflamação momentânea. Mas eu vi que depois de 4 anos, 5 anos, 6 anos, ele vem a dar essa inflamação. Então, o paciente tem que viver à base de corticoides, né? De anti-inflamatórios. E é um produto que a gente não consegue retirar, somente cirurgicamente. E isso fica muita cicatriz, fica marcas, né? Porque ele vira como se fosse um copinho plástico, um plástico mesmo, acrílico. Ele adere no músculo e no osso. Então, você tem que tirar ali a parte muscular, isso. A parte óssea, né? E isso causa uma cicatriz imensa, né? Então, eu não faço, não realizo no consultório esse procedimento. Mas é bom que nós temos aí diversos tratamentos disponíveis. E eu quero agradecer demais pela sua presença, por nos ensinar um pouco mais e falar realmente do que está disponível no mercado, né? E esse gerenciamento de envelhecimento eu adorei. E é bom saber que a gente pode, desde já, cuidar e ver o que pode ser feito na parte, principalmente do colágeno, que a gente vai perdendo como... Vai, vai perdendo, né? Todos nós vamos envelhecendo, mas a gente tem que ter a sabedoria, né? De saber envelhecer primeiramente. E também gerenciar, né? O nosso envelhecimento com esses produtos maravilhosos que nós temos hoje aí no mercado, né? Que são magníficos. E eu queria muito agradecer também o seu convite por estar aqui, né? Agradeço muito. Sempre que quiser, as portas aí estão abertas. Imagina, eu que agradeço. Para todos os tratamentos novos disponíveis por aí. Obrigada, obrigada a vocês. Agradeço a presença no programa de hoje, da odontologista e especialista em gerenciamento do envelhecimento e estética facial, doutora Fabrizia Vassalo. O Comunidade do Conhecimento fica por aqui. Certamente nos encontraremos em outras oportunidades, mas sempre na programação da rádio e TV universitária Unicesumar. Para sintonizar a nossa rádio, anote aí, RUC-FM 100.1 e a TV Unicesumar 28.1, canal aberto e 21 na net. Relembrando, acompanhe e curta os nossos programas que também estão nas redes sociais. No Instagram e no YouTube, acesse TV Unicesumar. Assista, compartilha e curta, porque o seu like é muito importante para que possamos estar cada dia mais ao seu lado e tendo a certeza que você estará do nosso lado também. O Comunidade fica por aqui e até a próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus